Aqui nesse mesmo programa, esteve o Romário no programa número um, chamou Romário e Bebeto, seus companheiros, daquela épica conquista do Tetra, e aí o Romário chamou o Bebeto, a dupla nunca perdeu um jogo, aí de repente vão brigar, chamou o Bebeto traidor. O primeiro jogo que eles perderam foi esse, né? Primeiro jogo que perderam, e por causa de um jogador que é político? É isso aí, cara, olha, é triste, é triste o que essa política fez aí com famílias, né? Com isso gente se separou, casamento, que isso? É inacreditável, assim, me deu nojo, isso, né? E assim, você vê que ainda tem esse reflexo. Pô, os caras, né? Cara, acho maior dupla. Olha que eu joguei com várias duplas de ataques espetaculares. Joguei com Bebeto e Renato Gaúcho e Zico, porque o Zico era aquele, o meia que chegava ali, tô ampliando, mas assim, vou tirar o Deus da nação, né? Vou tirar o Zico. Cara, joguei com Evaí Edmundo, Ronaldo e Rivaldo, Miller, assim, muitas duplas de ataque espetacular, né? Paulo Nunes e Oséias, gente muito boa, muito boa, mas Bebeto e Romário, Bebeto e Romário foi a maior. Eu como meia, enxergando ali na frente. Sabe aquela segurança que tu tem, que assim, 90 minutos e os caras vão fazer um gol. Dentro de campo eu tinha essa certeza. Mas, você não tinha certeza. Mas, você não tinha certeza. Mas, você não tinha certeza.